MEGASPACE O dia vai babar E se enganar Deus te me ajude Quase que deu ruim Atá! Uma luta que eu queria Outros demais eu deixo de falar E o que você se fazia E a minha luta que eu queria 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 Para a galera que tem amor no coração, quem ama, senta bem alto agora Olha, eu te amo, me quero tanto beijar seu corpo, meu amor Não, não é mentira, vem, conduzir meu amor, pode ser tudo Olha, eu te amo, me quero tanto beijar seu corpo, meu amor Não, não é mentira, vem, conduzir meu amor Então a gente está aqui no meio da galera, pessoal curtindo a MC Sapão, todo igual a Letícia e com o Guilherme O que está achando do senhor, Letícia? Ótimo, excelente, muito bom, muito bom Eu sei que a Letícia não vai brigar com você, mas o que você acha da MC Anitta? Está mais poderosa mesmo? É ótima, linda, linda, maravilhosa, tudo de bom, tudo de bom É mais bonita que a Letícia, a Letícia é mais poderosa Com certeza, tem nem o que ver E vamos tornando um, contrazinho, vai acontecendo Então eu vou seguir um chão Vamos, vamos lá MC Anitta acabou de entrar, vai fazer um show e levantarから essas porderlarawnas aqui do The Space Muito atenção, e aproveita bastante Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.